Opa, bom dia, pessoal. Nós estamos aqui mais um encontro de associados da Abrad, tá? Comigo presente aqui estão o Mike, da agência New IT, o Tércio, da Pipeline, e o Nelson Christian, da Mediaplay. Também o Doutro Martins, que é o nosso diretor de negócios da Abrad São Paulo, e a Letícia Brandão, que é a nossa coordenadora executiva. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, eu sou CEO e fundador da Vitamina Web e também sou presidente da Abrad São Paulo. Hoje, aqui no nosso baixo-papo, eu queria que nossos convidados, nossos associados aí, eles se apresentem às suas agências, às suas empresas, falassem como está esse momento aí de adaptação ao novo cenário mundial, né? Nem é brasileiro, é o novo cenário mundial. Quais são os pontos que eles identificaram como pontos interessantes de melhoria, pontos que vieram para o bem, pontos que vieram para o mal. E falar um pouquinho sobre como é ser o associado da Abrad, acho que é legal esses depoimentos para todo mundo entender o que a gente faz aqui na Abrad, como a gente busca fazer para o associado. E tem um tema que eu gostaria de discutir entre a gente aqui, que é o boicote ao Facebook, né? Que foi a suspensão das campanhas pelas grandes marcas e também aquele movimento que veio um pouquinho antes disso, que ele tem uma certa similaridade, que é o Sleep Giants, né? Que é aquele movimento onde tenta boicotar portais, blogs e outros meios de mídia que propagam fake news ou alguns temas que não são muito legais aí, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de chamar o Mike para poder se apresentar aí e bater um papo conosco. Mike, a palavra é sua. Obrigado, obrigado, gente, pelo convite. Eu sou o Mike Zizari, sou o CEO da agência Newit. A gente, a Newit está há seis anos no mercado e falando um pouquinho desse momento, a gente precisa separar em dois momentos, né? O que nós já tínhamos dentro de casa e essa prospecção nesse novo normal. Nós somos uma das agências que está no time que sofreu muito pouco, quase nada. Eu tive, acho que, um congelamento de contrato por dois meses. Foi o impacto que a gente teve. Dia 18 de março, a gente saiu, a equipe toda de home office desde então. Então, do que a gente tinha dentro de casa, foi isso que a gente sofreu. A prospecção no início, nos primeiros dois meses, ela deu uma caída muito forte e agora a gente está sentindo já uma retomada muito grande com a aquisição de novos clientes, multinacionais entrando na conta da Newit. Então, a gente já percebe, no início, tinha uma certa insegurança. O nosso produto aqui, o digital, querendo ou não, ele é uma solução para esse momento. Então, agora sim, as pessoas entendendo esse novo momento, estando mais seguras do que vai acontecer ou acostumadas com esse novo momento, estão planejando e tomando ações. Lá no início era só incerteza, não sabíamos quando ia voltar, se ia voltar. Então, realmente, deu uma retraída na prospecção. Agora não. Agora a gente já está vendo o pessoal entendendo esse momento, buscando soluções e o digital está aí para solucionar isso. Estar na Abrade, para nós, é muito importante e enriquecedor. A troca de experiência, acho que é o que eu consigo citar de melhor. Os nossos grupos, os e-mails, as indicações, as dicas, realmente é muito rico. É muito importante a gente estar presente. Obrigado, viu? É legal saber, é bom esses feedbacks, né, o Mike, porque a Abrade, ela é feita para vocês, né? Então, a gente só consegue também seguir com as associações, se os associados participam, né? Eles requisitam, eles dão sugestões, críticas. Então, agradeço pelo depoimento aí. E também, assim, o que você comentou sobre o seu período aí de adaptação aí é bem comum, que aconteceu em várias agências que a gente vê aqui. Poucas, eu vejo assim, poucas tiveram grandes, grandes problemas, tá? Por causa do digital, né? Porque o digital é o que está salvando o mercado. Quem teve muito problema mesmo, e mesmo sendo digital, é quem estava muito segmentada, né? Tipo, turismo, né? E moramos em imobiliário. Você vê como imobiliário, tem alguns que falam que não deu tanto problema, mas alguns falam que deu, então, é mais por segmentação. Aí, Mike, sobre a questão do Facebook lá, do Sleep Giants, você tem algum, você tem acompanhado? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso aí? Tenho, tenho assim, na verdade, assim, um breve histórico, né? Na verdade, começou com uma campanha, o Stop Hate for Profit. Então, algumas empresas aderiram, nos Estados Unidos, muito forte já, já no mundo, passando 240 empresas que aderiram já a essa campanha, o que a gente tem percebido é um boicote temporário, e mais para o Facebook tomar uma ação. Não é que eles definitivamente saíram da plataforma, eles estão esperando um posicionamento do Facebook, e como que o Facebook vai combater o discurso de ódio, né? Que é o mote de toda essa campanha. Começou logo depois da morte do George Floyd, então, e já estão pensando nas próximas eleições americanas com fake news. É um movimento válido, entendo que o quanto afetou o Facebook, ele já está se posicionando até financeiramente, as ações caíram mais de 8%, quase 300 bilhões de queda. Então, eu percebo que é uma pressão, o Sleeping Giant está trabalhando aqui no Brasil como uma pressão para as empresas brasileiras também aderirem a esse movimento. Já 10 multinacionais aqui no Brasil estenderam esse boicote para a mídia aqui no Brasil. Então, é um movimento forte, importante, e que a gente precisa entender como que vai ser esse desdobramento também aqui no Brasil. Mas, acho importante essa discussão, porque realmente a facilidade que se tem de se expressar, que é importante, mas, claro, o discurso de ódio, as fake news, esses temas precisam ser combatidos, e a maior plataforma de social media no mundo precisa se posicionar e precisa ter ações para combater isso. Fernando, obrigado, viu, Mike, pelos agradecimentos aí. Eu também concordo contigo, assim, eu acho que é um boicote temporário, e vou te falar uma coisa que é bom e me preocupa também, né? A força, a força que tem um movimento desse, né? Que pode quebrar uma empresa, né? Hoje o digital tem o poder de quebrar uma empresa, entendeu? Bem complicado. Mas vamos lá. Lógico que o Facebook, com os bilhões que ele fatura, fez cosquinha um pouco, né? Só deixou de faturar um pouco mais, mas dependendo do tipo de empresa, se ela faz uma cagada muito grande, e há um boicote desse tipo aqui, é complicado. Obrigado aí, viu? Aí, Tércio, tudo bem? Bom dia, senhores, bom dia, né? Bom dia, bom dia. Aí, não cometeu o gafe do microfone. Ah, viu? Sabe o que é isso? Isso é muita live a gente ver, viu, cara? A palavra é sua, Tércio. Vamos lá. Obrigado, viu, Rodrigo? Bom dia, senhores. Então, eu sou CEO da Pipeline. A Pipeline é uma empresa aqui de interior, né? A gente atua muito no eixo do São Paulo-Campinas, né? Mas nós somos aqui de Vinheta. E nos associamos à Abrade, acho que faz uns três anos aí, aproximadamente, né? E é uma relação muito gratificante, porque a marca Abrade, hoje, ela acompanha nossas apresentações, quase como uma certificadora de qualidade, tá? Mostrando que um associado à Abrade, ele tem uma responsabilidade com as coisas que entregam, né? E eu acho que identifica muito com os propósitos da Abrade, né? Então, a relação é muito boa, a troca de experiências é muito boa, eu já precisei de muita informação que eu recebi na hora, até a mais, às vezes você pede uma coisinha no site, lá no e-mail, vem um monte de gente aí com um monte de soluções diversas, isso é muito rico, né? A gente, e aquilo que a gente pode colaborar, a gente também colabora, né? A Piper, na verdade, nós somos uma consultoria de vendas, né? E nos especializamos em gerar leads qualificados e lançamento de novos produtos, né? A gente tem um teste de fração e utiliza as ferramentas, hoje, de outbound, de marketing digital, de tráfego e tal, pra poder gerar fluxo e levar um lead qualificado pro pessoal de vendas, tá? Nós não começamos assim, nós fomos forçados assim, porque o próprio mercado nos forçou a isso, né? É... Falando um pouquinho do Corona, exatamente o que o Marco tá falando, foi o que aconteceu pra gente, e é engraçado como teve etapas distintas, né? Nós tivemos uma etapa assim, nossos clientes congelaram dois meses, nossos clientes afavoraram um mês, ficaram totalmente afavorados, porque eu tinha clientes, por exemplo, que tinham 1.500 colaboradores em desktop e no escritório. E jogar esses caras pra casa em uma semana, vocês imaginam que esses caras devem ter passado pra poder conseguir fazer isso, né? Tão rápido e tão... E sem trocar a turbina, sem o avião... E com o avião no ar, né? Então, foi muito impactante pra essa empresa. Depois teve uma onda das empresas, bom, o que eu vou fazer agora? Né? Reduzo, fecho, vou embora, encaro... Teve esse DR, a gente notou claramente também essa fase DR, e hoje nós estamos entendendo que as empresas já sabem o que é da vida novamente, né? Eles já estão reestabelecendo estratégias, o digital, lógico, que tá ajudando muito, né? Pro grande ainda é mais fácil, porque o número de parceiros, a visão de mercado, a troca de gente poderosa que tá lá em cima, facilita as tomadas de decisões um pouco mais estratégicas, né? Os pequenos estão sofrendo mais, né? Imagina o coitado do submercado aqui de Vinhedo, o cara ter que entregar em casa, o cara ter que ir pro e-commerce em 15 dias, né? E realmente a coisa que ficou complicada hoje, eles já entendem que, por exemplo, nunca mais eles vão poder deixar de ter um e-commerce no negócio deles, né? Nunca mais vão poder deixar de ter um website, né? Isso realmente favoreceu os negócios digitais, né? Então, nós estamos vendo que o fundo do posto, praticamente, estamos passando por ele e a gente tá apostando agora em crescimento e com várias novas consultas de projetos nossos principalmente vinculados ao exterior pra entrada no Brasil, né? A diferença campeal favorece muito esse processo E... desculpa o telefone aqui A diferença campeal tá favorecendo muito o negócio que vem de fora pra cá Então, nós estamos nessa pegada aí, estamos indo Graças a Deus, estamos indo Vamos sobreviver a isso, sim É... louco pra... louco pra tomar um choppinho, né? Bem breve Quem sabe breve Eu acho que, assim... Eu acho que, se Deus quiser, a gente consegue se reunir com a família no Natal Putz, é... é isso Eu te... é... eu posso só dar um exemplo, assim Ficou muito impactado na minha vida, Rodrigo Pra vocês terem uma ideia Eu tenho um filho, eu tenho um filho Que se mudou pro exterior Na semana passada ele conseguiu visto e embarcou E a coisa mais impressionante pra mim foi A avó dele veio até em casa pra se despedir E não poder dar um abraço no carro, né? Isso é... isso me impactou fortemente, né? Falando, meu Deus, amor O que que nós estamos fazendo na vida, né? Que bicho é esse, né? Que é muito, muito triste Mas, ok, vamos lá Somos brasileiros otimistas A gente vai gerar isso aí O... é, isso aí, na verdade, é assim No meu, meu, meu... No meu... Eu acho que a gente vai ter que conviver com esse tipo de coisa É, aconteceu essa agora Daqui a três anos acontece mais uma de novo Só que a gente já tá se adaptando a isso Acho que a realidade de a gente começar a realmente se higienizar melhor E colocar máscara Vai ser uma coisa que vai ser comum no dia a dia Então, vamos pra frente É isso aí E sobre o movimento lá do Facebook Dos Leap Giants O que você acha disso? O meu, o meu conceito pessoal desse assunto Eu digo assim É... eu acho que, na verdade O Facebook entrou num ADR muito forte Por isso, né? Porque, na verdade Eles mudaram o modelo de negócio O Facebook nunca foi É... não foi concebido Né? Desde os primórdios Não foi concebido pra ele ter esse modelo de negócio E se ele mudou esse modelo de negócio Nenhum é que tá sujeito a esse tipo de situação Né? É... De ter poderosos Ter... Tem grandes empresas Olhando pro Facebook Investindo no Facebook E... Eu lembro... Eu lembro do Facebook lá em Boston, né? Os caras... É... Os caras... A plataforma era muito mais gostosa Que o Orkut, por exemplo E a ideia era relacionamento Era realmente mostrar o que você tava se sentindo Naquele dia Pros teus amigos Pros amizades que iam chegando Né? E na verdade O negócio pegou num jeito E eles mudaram o modelo de negócio Para poder monetizar E quando você faz isso Você tem que assumir certos riscos Né? E o que tá acontecendo com eles É esse risco Né? O risco de poder Sofrer sanções Por divulgar Então Divulgar informações Que pra eles sempre foram Não que seja feito Ou seja ruim Que seja De ódio Mas que são informações Que sempre circularam na rede Se não tá no Facebook Tá na Deep Web Tá no... No Twitter Tá no... Enfim Tem várias mídias hoje Que divulgam isso Mas E são livres pra isso Né? Eu sou um cara muito liberal Nesse ponto de Pô Se eu tô recebendo uma notícia De ódio Eu desligo esse canal Certo? Eu não... Ninguém me pressiona Eu entrar no Facebook E ficar vendo isso Né? Eu... Eu... O Facebook Me dá essa oportunidade Então pô Desliga o cara Certo? Então É... Agora Olhando pro lado Bom Já que você foi Rezar nesse... Nesse inferno Né? Eu vou rezar pro diabo Então agora Você vai ter que Realmente criar políticas Que possam É... De alguma forma Ou precaver Ou... É... Ou limitar Esse tipo de situação E aí Pra mim Não é mais Facebook Aí pra mim Vai ser uma outra Uma outra coisa Que pode aparecer aí Um pouco mais pra frente É isso que eu penso Sobre essa coisa É uma coisa É uma coisa Na verdade Foi o que eu comentei Um pouquinho anteriormente Né? É... O digital ganha força Todo mundo faz o que quer E esse tipo de coisa Tem um impacto gigante Né? Gigante mesmo É... Pra... O Facebook Ele deixou de faturar Acho que foi Oito bilhões Né? Mas ele fatura Duzentos bilhões Então assim É... Tudo bem Né? Não, tudo bem Eu deixo passar Mas assim Isso aí Pode causar a morte É... Eu queria aproveitar Também o que a gente Tá aqui conversando Batendo um papo É... Dentro desses Muitos de assuntos De coisas que estão Acontecendo no mercado Agora Que mudou tanta coisa Né? Na nossa vida Nosso dia a dia É... A gente tá fazendo Vários webinários Né? Pra poder entender O que que o pessoal É... Tentar ajudar o pessoal A passar por esse momento Tentar dar algumas dicas É... Algumas webinárias São mais pra motivação Outros pra poder Tentar ajudar o cara A se organizar melhor Pra conseguir passar Por esse momento Só que Eu acho que chega o momento Que alguns webinários Ficam até maçantes Tanto o webinar, né? Que fica até maçante É... Eu acho que facilita É um modelo Que todo mundo Vai adotar daqui pra frente Acho que o... Com certeza O físico vai ter força Tá? O físico vai ter força Mas é... O... O digital vai estar presente Até a gente começar A fazer eventos É... Mistos, né? Físico, mas digital Então eu queria saber De vocês dois aí Terço e Mike Se tem algum conteúdo Que vocês... Você vê tanto o webinar Mas tem algum conteúdo Que você passa Puts, o pessoal Não tá falando sobre isso Não tá mencionando esse tema Era um tema Que seria interessante O pessoal começar a comentar Porque eu acho que é um negócio Legal que ajuda Todo mundo Mercados, associados, né? Nosso último webinar Ele foi sobre vendas Tá? Não sei se chegaram A possibilidade de assistir Se não conseguiram Tá disponível Nosso Facebook da Brad Mas... Foi um webinar Que foi diferente Porque foi um webinar Focado em... Técnicas de vendas Né? Pra poder ajudar O associado E o mercado Pra entender um pouco Como é que funciona E... Positivo Bem assim Fora do contexto Normal, né? Vocês tem algum Que vocês têm Assim... Puts, isso aqui seria legal? Olha, Rodrigo É... Puts Eu recebo 100 mil convites Por dia De webinars diferentes Né? E... Assim... Eu começo Eu ver o nome Webby E eu já tô desligado Porque assim Eu não consigo Trabalhar mais Né? Se eu for assistir Tudo... Tudo que aparece Aí eu vou... Eu vou... Eu fico louco E não trabalho Um dos... Um dos webinars Que fez sentido Pra mim Aliás, são Dois temas Que fazem sentido Pra toda empresa Né? É como você Vender agora Né? E isso você já tá falando Que vocês já fizeram Né? E como... E um webinar Muito legal Que eu assisti Por um tempo Que pareça Do Sebrae Sobre O financeiro Né? Acesso A capital Acesso A formas De financiamento Pro nosso Mercado Digital Né? Porque a gente É um bicho Um pouco estranho Não é Não dá pra Eu não sei Que mania Que a Caixa Econômica Por exemplo Tem De oferecer O mesmo Impresso Pra nós Do mecânico Da esquina Né? Então Eu acho Que falta Esse tipo De Até estratégia Desses caras Né? Pra entender Os perfis De cada segmento Né? Pra ver linhas De crédito Segmentadas Isso Teve muita Lesão Na palestra Para esses No Sebrae Então Eu deixo Eu deixo Aí como sugestão Isso Tá? Porque Eu vejo Isso Hoje Como uma Necessidade Empresarial Né? O cara Sabia O que Que tá Disponível Hoje Embora É Embora As Empresas Digitais De Vendas De produtos Digitais Hoje Não Estão Muito Apetadas Mas Porém É Uma É Nesse Seminário O Sebrae É muito Startup Por exemplo Tem a 60% É Startup De Tecnologia Então Eu acho Que Não sei De repente Pode ser Um Tema Que Vocês Passam Pensar No assunto Ok Pensando Nesse Nesse Momento E aí Era Uma Das Minhas Preocupações No início De tudo Era Em relação A Performance É A Performance Com o time Em casa Ele Vai Ela vai Ser Igual Do que Você Tá Aqui Do lado Né? Então A gente Passa Criar Metodologias Sistemas Processos Pra Tentar Enquadrar E manter A performance Pra minha Surpresa A performance Não vou falar Que foi melhor Mas Foi muito Boa Muito boa O deslocamento O deslocamento Que se tem De ir Pra Agência Isso Dá uma Comunidade Pro profissional Então Uma Duas Três Horas Por dia Que você Tá No transporte Você Pode Tá Produzindo Ou No lazer A gente Divide Oito Horas De lazer Oito Horas De sono E oito Horas De trabalho Então A gente Tem que Tirar Algum Lugar Essas Três Horas De Transporte Então A performance Sempre foi Minha grande Preocupação Nesse momento A gente Criou Nossas Metodologias Aqui A gente Toda a nossa Rede Tá no G-Suite Então A gente Tem uma Sala Virtual Que quando A gente Quer falar Com qualquer Um Do time A gente Só Habilita O microfone E parece Que tá Do lado As pessoas Entram Se cumprimentam Tão Indo almoçar Então A gente Tenta Trazer O máximo Do dia A dia Pra Distância Mas A performance Eu não vi Nenhum Material Que Que me Mostrasse Assim Novos Processos Com O time Inteiramente De home office Eu acho Muito interessante A gente Ter um Material Assim Que que a gente Pode ter De processo Metodologia Pra mostrar Que a gente Tá aqui Do lado Porque Querendo A publicidade Em si Os processos As criações A performance A mídia É muito Tete a tete A gente Tá do lado A gente Tá sempre Duplando Então No home Isso era o que Me preocupava O resultado Disso Foi muito Bom Mas Eu acho Que a gente Pode ter Algum material Que nos Enriqueça E que Contribua Também Com Esse tema Até mesmo Um benchmark De repente Poderia construir Um benchmark Como é que Tá minha empresa Hoje Nessa situação Versus O que era Antes Dando Depoimento Pra você Assim Eu vou Falar Que O isolamento Me ajudou Vou ser bem sincero Assim É ruim falar E tal Não na questão Da doença em si Que a doença A gente não tem Que falar Que ajuda Ninguém Mas assim Esse movimento De bom Sempre que a gente Home office Me fez Olhar Na Eu tava pagando Um monte de coisinha Que eu não precisava Me apagar Entendeu Eu já fui Olhando Assim A gente É Eu tenho Orgulho De falar Que a gente Conseguiu Manter a equipe Tá E conseguindo Aumentar o salário Da equipe Entendeu Eu não fiz corte E aumentei o salário Do pessoal É Eu achei Esse movimento Importante Porque Se a gente Conseguiu Bons resultados Com a equipe A equipe Ela conseguiu Produzir melhor O isolamento É impressionante Mas Produziu melhor Entregou mais Faturamos mais E Com prova disso Eu A gente Conversei com meus sócios A gente resolveu Dividir um pouco Desse ganho Com a equipe Entendeu Então Assim Eu Foi bom pra mim Eu acho que Assim Esse ano É um ano Péssimo pro mundo Mas Pra Vitamina Web É um ano Que tá sendo Um ano Interessante Eu acho que a gente Não vai Estourar no norte Até o final do ano Porque é impossível Mas vai ser um ano Que a gente vai passar Com menos Terrengue Do que alguns anos Atrás Como 2018 Que foi bem difícil 2019 Foi um ano Mais ou menos Sei lá o que Vai ou não vai Mas tava indo 2020 Começou a engatar Veio o covid Aí não tem jeito Bom Agora eu queria chamar o Doutro Que tá com a gente Pra ele Comentar também Dar seus pontos Dar uns recados Pra gente Então vamos lá Tava escutando aqui Eu sempre digo isso Esse já é Eu acho que Eu não sei A gente já tá Desde a pandemia Desde o início da pandemia Fazendo esses encontros E a cada encontro Eu sempre digo É muito rico Isso é bom E talvez Esse é um legado Da pandemia Que tem que permanecer Sempre Esses pequenos encontros Com um grupo menor De pessoas A gente troca Olha no olho Apesar de não ser presencial A gente consegue Ver a imagem Conversar A gente troca e-mail Anos E sequer Conhece as pessoas Então isso é muito bom Essa troca Eu acho que Eu acho que esse É um dos grandes Objetivos Reativos Da Abrac É fazer Esse network Fazer as pessoas Se conhecerem Trocar Como o Tati Colocou lá No grupo A gente pede A gente pede alguma coisa Bota alguma informação Vê uma churrada De coisa Você tem dificuldade Em separar Tudo que a gente recebe Mas esse objetivo É trazer Juntar as pessoas Trocar conhecimento Trocar ideia E fazer todos os agentes Serem mais fortes E trabalharem melhor Então esse é o objetivo Da Abrac Um dos principais Objetivos da Abrac E que bom Que a gente está conseguindo Manter Mesmo na pandemia Manter esse processo Eu queria falar um pouquinho Sobre os temas Que a gente Primeiro acho que a pandemia E eu tenho O jeito de olhar Sempre o copo meio cheio Eu acho que a pandemia Trouxe um monte de aprendizados Um monte de evoluções E uma delas Para mim É isso que a gente Falou aqui A gente fez mais Para a transformação Digital em 120 dias Do que nos últimos Cinco anos E não só Para os agentes Mas para os clientes Também Que muitas Muitas marcas Tinha essa dificuldade Em se digitalizar Em trabalhar remoto Em fazer Reduzir online E eu acho Que com esse Esse movimento O cliente também Entendeu Que isso é possível Funciona E pode ser Eficiente Eu Não foi uma ou duas Que eu fazia Verão no cliente Que iam Doze pessoas Para o cliente Fazer reunião Eu fico começando Pensando agora Que absurdo isso A gente deslogava Doze pessoas Para fazer Eu me lembrava Daqueles vídeos Do Porta dos Fundos Não sei se alguém viu Da agência Indo fazer Verão no cliente Eu sempre achei Absurdo Mas pior Que assim Apesar de achar Absurdo Eu acabava Fazendo isso Em alguns casos Quando o cliente O cliente queria O cliente Se sentia confortável Se a gente não fosse Eu consigo resolver Na reunião Um assunto Ou meu gerente Projeto Ou meu gerente De operações Conseguiria resolver Um problema Só que se fosse Somente uma pessoa Parece que você está Fazendo um desdém Tipo assim Não, mas Não sou importante Entendeu Então Tinha que ir Uma pessoa Que fica lá Escrevendo uma ata Tem que ir Um cara Que fica só Olhando pro lado Tem que ter Uma Aí Enfim Quatro pessoas No mínimo Para poder O cliente Então Acho que isso mudou E são os atletas Que mudou Para melhor E acho que Essas coisas Vieram para ficar A gente vai passar E eu também Eu acho que A gente deve Voltar ao normal Acho que esse negócio E usar máscara Para sempre Eu acho Que isso vai passar Acho que a gente Vai conseguir Gradativamente Voltar a uma normalidade Voltar a poder se abraçar Poder tomar um shopping No bar Poder ajudar Claro A gente sai Com um aprendizado Tudo deixa Alguma sequela Deixa alguma coisa Que a gente vai ter Que conviver Com o dia a dia Mas acho Que a gente volta A uma normalidade Mas vai ser Ao longo do segundo semestre Acho que a gente Esse ano É um ano De recuperação É um ano De manter As empresas vivas E não deixar Que nada Se perca Muito forte Para que o ano Que vem A gente retome As coisas De forma Mais eficiente E o digital Ganha o protagonismo Eu costumo dizer isso Acho que a Abrade Ela é a bola da mesa Ela é uma entidade Que não junta Só agências Mas agentes Isso eu acho Que é um grande diferencial Todo mundo Que de alguma forma Interage Nesse mercado digital Pode fazer parte da Abrade Então é interessante Porque tem escritório De advocacia Que tratam Do direito digital Eles podem Ser associados A Abrade E compartilhar Conhecimento E ajudar Nesse curso Eu acho Que isso é uma coisa Muito interessante Da Abrade Também Ela junta Muitos segmentos Muitos profissionais Que compõem Esse ecossistema Do digital E isso é muito bacana E acho Que a gente Tem aí A faca e o queijo Na mão Para crescer E se fortalecer Ao longo dos próximos anos E a pandemia Deu-se ponta-perna Se a gente pode tirar Um pouco de coisas boas Nesse período Que a gente está vivendo Em relação A esse movimento De boicote Ele é político Ele é um boicote político O Facebook Com a maior rede social Global Vai sofrer Dói Os números Perder bilhões Mas não vai morrer por isso Agora Ela se preocupa Grandes marcas Grandes anunciantes Fazendo algum boicote Obviamente É importante Tomar alguma posição Tanto que tomou Eu vi ontem Eu não li ainda Mas o Facebook Já fez Um pente fino Grande Nas contas Já desativou Várias Contas Então E acho que é isso Acho que quando a gente cresce Começa a ter uma vida Desse tamanho Se por um lado Eu tenho que ter liberdade de expressão Porque eles vinham Discutindo Olha Eu não posso ficar Sendo censor Mas Tu tem que ter algum limite Tu tem que ter Algum bom senso A ética Precisa prevalecer E acho que o Facebook Com essa pressão Acabou entendendo isso E vai tomar as providências Vai resolver? Não Porque o cara vai fechar Um jornal De fake news Ali O cara vai abrir Do outro lado Com outro nome Até ele ser fechado De novo Mas acho que esse processo De auditoria E monitoramento Ele é importante Seja no digital Seja em qualquer lugar Que a gente faça Então acho que esse movimento Ele ganha força De auditoria E eu acho que aí Falando dos Vigiais Acho que é importante A gente monitorar A única coisa Que eu saliento aqui Para que vocês possam Comentar depois É a imparcialidade Ele precisa monitorar Mas monitorar Todos Não apenas Um ou outro Que Ah, esse aqui Porque ele é Um cara Que eu não gosto Que eu sou amigo Do fulano E aqui Fica muito em cima Daquele jornal Que é o jornal online Me fugiu O nome do veículo Mas tem um veículo Muito específico No Brasil Que foi a bola da vez Que todo o monitoramento Toda a auditoria Foi em cima deles Me fugiu agora Me deu um branco Me fugiu agora Vou lembrar Jornal online Notícias É uma coisa assim Então Tem que ter esses movimentos Mas eles tem que ser imparciais Inclusive é isso Que a Brás defende Ela até publicou Uma nota sobre isso Ela defende Um movimento De transparência Se é fake news Se está pregando ódio Vamos combater Mas olhar isso De forma ampla E branca Não podemos ficar Tendendo Para um lado Ou para o outro E acho que é isso O movimento Ele é constante A gente não vai acabar Com ele agora Mas também É bom monitorar Para que isso não vire Uma zonja total E a gente comece A não confiar mais Porque Isso acho que lá atrás A gente começou a discutir A internet é um meio democrático Todo mundo gostava Eu me lembro Que ninguém queria pagar nada Na internet Se alguém falava assim Ah vou pagar uma assinatura De alguma coisa E não A internet é livre É gratuito Eu acho que isso está começando a mudar Veículos Tu tem que ter confiabilidade Em veículos Então eu prefiro pagar uma assinatura Da Folha de São Paulo E ter confiabilidade Na notícia Que fica lendo 350 blogs Que eu não sei quem são Né É claro que eu posso ter acesso a isso Mas com a devida Passa e Mônica Devido cuidado De entender Se aquilo é verdadeiro ou não Mas é É o ônus Do ambiente democrático Né E livre Mas eu acho que a gente está evoluindo Acho que a internet comercial Ela é jovem Porque estamos falando de 20 anos 20 18, 20 anos Eu acho que ainda tem Muita coisa para crescer Para se regulamentar E a gente cuidar disso Eu queria falar de algumas coisas da Abrad Eu acho que tem dois Dois movimentos da Abrad Interessantes de acompanhar Um é que a gente está criando agora Um novo guia de valores referenciais Né Eu não sei se vocês já baixaram na Abrad No site da Abrad Mas a Abrad criou Em parceria com o Sinato Um guia de valores referenciais Para serviços digitais A gente vinha uns dois anos Editando esse guia Junto com o Sinato Né Inclusive a última versão 2019 Está lá publicada no site É em parceria Mas esse ano A gente decidiu Que já era a hora Da Abrad Ter o seu guia de valores Não ter mais um guia Em parceria com o Sinato Até porque o Sinato Distorce um pouco esse guia Né Como ele foi criado O guia de valores Off da Sinato Ele acaba tendo uma tendência Para grandes agências Né Ele tem um valor Que fica muito acima Do que é praticado no mercado E a gente teve Que dar algumas explicações De porque os valores da Abrad Eram tão altos Naquele guia Mas é porque Ele acabou se alinhando Né A um segmento de mercado De grandes agências E não Um segmento Completo Então a gente decidiu Fazer isso Esse ano A gente está trabalhando Acho que ao decorrer Do segundo semestre Esse guia deve ser lançado Ele vai ser exclusivamente Da Abrad E ele vai ter A gente já está discutindo isso Mas pelo menos Três pilares Pequenas, médias E grandes empresas E aí tu vai ter Valores condizentes Com o porte De três segmentos De empresas E tentar fazê-lo Mais completo Com mais serviços Para ajudar Esse mercado digital A ter referência De valor E estamos trabalhando Em Brasília Para que esse guia Seja referência Do governo Em contratação De serviços digitais Eu acredito Que a gente vai conseguir Então isso vai ajudar Muito o mercado digital Em concorrências Editais E também No balizamento Porque isso é outro Viés do digital Todo mundo acha Que é muito barato Ah não Está muito caro Baixa aí E a gente está tentando Nivelar Começar a criar Um nível de profissionalismo Nesse segmento E a segunda coisa Indo um pouco Nessa linha De ajudar o mercado Na pandemia A gente está criando E deve lançar Nas próximas duas semanas Um comitê De fusões E aquisições Então a gente vai ajudar A ajudar o mercado E a base da Abrat Quando ela precisa Fazer uma fusão Que às vezes Nessa pandemia Tu terá 3, 4 agências Passando um grande Perrengue Que se juntas Podiam ter algo melhor E ter uma vida Muito mais tranquila Do que Sozinhos Então a gente está criando Esse comitê De fusões e aquisições Para ajudar A base de associados A avaliar Primeiro o seu momento Se ela está pronta Não está pronta Se não está pronta Esse comitê vai ajudar A ela se organizar Nós vamos ter consultorias Parceiras do comitê Que vai ajudar Com horas gratuitas De consultoria Para uma primeira Diagnóstica E depois custos diferenciados Para ajudar na gestão Vamos ter fundos Investimentos Participando Para quem já está mais pronto Está procurando um investimento Ou seja um investimento anjo Ou um equity Para crescer E até Para a venda A cara tem uma agência pronta Vem lá um grupo internacional Uma publicista Um PWW Quer fazer uma Uma compra A brada E ajuda essa agência A estar preparada Para se oferecer E poder fazer um bom negócio Porque o que mais tem Nesse mercado É Tubarão Querendo Comprar agências Facinho Eu A duras penas Aprendi isso Porque Nos meus quase 30 anos De carreira Eu vendi Eu comprei Eu fiz fusão E eu vendi A minha agência O APS Que eu vendi Para o grupo publicista E eu achava Que eu estava muito esperto E eu fui uma ovelhinha Para o matador Porque os caras Fazem isso a vida inteira Então é muito engraçado Isso A gente acha que não Eu contratei um advogado brasileiro O cara está me ajudando Tem que ter muito cuidado Com isso Porque esses caras São muito profissionais Então a ideia Que a brada Pessoa como que é Ajude Esse mercado A fazer Esses serviços Com menos dor E mais eficientes Legal gente Eu queria falar isso Já estamos chegando Perto do final aqui Mais uma vez Obrigado pelo papo Eu adoro isso Acho que a gente Cresce E amplia o network E Toma disposição Se precisar Estamos aí Para chamar E conversar A hora que precisar Tá bom? Isso aí Usem a Abraje Usem a Abraje Requisito E temos Para ajudar Tá bom? Obrigado Novamente Por todo mundo Estar presente Aqui na call Sei que Uma hora Hoje É muito tempo Para todo mundo Ainda mais Que nem o Mike Falou né Tentar dividir Oito horas De trabalho Oito horas De sono Né Mas É importante Esse bate-papo Acho que a gente Coloca todo mundo No mesmo lugar Eu Do que o Aldo Falou E vocês falaram Aí também Eu acho Interessante Para o webinar Que eu vou tentar Puxar Para agosto Aí Era Como precificar Sabe? Eu acho que É um Problema Que ninguém Sabe Como Precificar Entendeu? Assim Dar o preço Eu vejo Porque Eu Mando muita proposta Normal né Como todo mundo Manda proposta E tal E a gente tem preços Muito assim Muito diferentes Do meu Sabe? E eu Sou um cara Que quando fazer preço Não sei se o Aldo Já teve oportunidade Terça já teve De algumas propostas minhas Eu detalho Para caramba Eu vou na hora Vírgula 2 Vírgula 3 Sabe? Tem todo um cálculo Que eu faço Para entender realmente Com base na minha experiência Com o tempo que leva Para fazer as coisas Né? E cara Isso Versus o valor hora Que é os custos Dos nossos profissionais Custos de infra Não tem segredo Você soma os custos todos Divide Faz um providamento de lucro Né? Cara Tem um valor hora Que é até um Apapador de mercado Aí você manda uma proposta Alguém manda uma proposta Três vezes mais barata Três vezes mais barata Que a sua Mais caro Eu até entendo Porque cada um Tem o seu processo Mas muito mais barato Mais barato Também entendo Né? Três vezes mais barato Quarenta por cento Eu acho que Sabe? Depende da estrutura do cara Que ele paga para o profissional Eu também entendo Mas duas Três vezes mais barato Aí eu Eu vejo que Esse guia de valores Que a gente vai fazer agora Para a Braja Ele vem ajudar também Com relação a isso Para o pessoal entender melhor Porque a gente vê Muita agência Começando Passa um tempo Ela fecha Ela está com um monte de problema Ela não consegue entregar Por quê? Porque cobrou errado É simples assim E eu falo isso Porque eu cobrei muito errado No passado Mas muito mesmo Tipo assim De um projeto Eu não consegui sair da casa Porque eu não tinha mais dinheiro Não poder conseguir Colocar a equipe Para poder fazer o projeto Então hoje eu prefiro Não pegar um projeto Perder o projeto Do que pegar um projeto Que eu sei que vai dar problema No futuro Legal É um episódio O que pode ser bacana É que as pessoas Às vezes confundem Orçamento Com precificação Se a gente olhar No detalhe Orçamento E precificação Tem nuances Diferentes E a gente precisa Entender claramente Cada uma delas Até para poder Orçar certo Que é o meu custo interno Orçar é o que custa Precificação É o que eu cobro E aí eu posso ter N formas de cobrar Eu posso ter Overprice Por qualidade Eu posso ter Overprice Porque é tecnologia Diferenciada Eu posso cobrar O hora homem Só do profissional Que está acontecendo Eu posso cobrar Um overprice Por prazo De entrega curta Aí eu tenho que Compor uma série De fatores Para montar o preço E o preço pode ser O dobro, o triplo Dependendo do que for O que eu estou entregando Vai lá, Tess Eu só gostaria Só de complementar E construir Obrigado aí Por oportunidade Eu acho Quando a gente fala Em preço Para serviços Como os nossos Eu vejo a gente Nós somos Mestre de obras Então cada um Tem uma linha De raciocínio Na hora que você Monta um preço Nós somos artistas Na verdade Quanto custa um quadro Ah, tudo bem O Van Gogh Tem o seu valor Agora o Zé da Esquina De repente Pode ter pintado Muito melhor Que o Van Gogh Mas não tem O valor da marca É o que eu falei O overprice Em relação ao Overprice Exatamente Aí você dá um preço E quando você recebe Um concorrente Que te dá um terço Do que você fez E quem que está Na mão De fazer a decisão certa Do cara que fez Um terço do preço Ou o cara que compra Mas aí Aí você tem que ter referência Eu acho que Ter referência E o Guia vai ajudar nisso A ter uma base É São os dois lados São os dois lados Mas A gente tem que O nosso lado aqui A gente tem que fazer Detacar nas duas frentes Ter Disponibilizar um material Que guie O contratante A entender Tá no preço Ou não tá no preço Mas mais do que isso Eu acho que É as agências Já mandarem um preço Competitivo correto Porque é desleal Chega a ser até Até vergonhoso Você manda uma Mas é Mas é Mas é Mas é É aquela história Tem o Niemar E tem o arquiteto Mas é Às vezes o preço Ele define Muita qualidade Ele define Muita conhecimento A experiência O portfólio Por isso que eu digo O orçamento é uma coisa A precificação Ela tem Várias nuances E aí o importante É as pessoas Entenderem as nuances Porque eu posso dizer assim Não Eu vou comprar Uma BMW Mas é caro Eu posso comprar Um Fusca Eu posso comprar Ele vai ter caro Quatro rodas E motores Se eu quero a pena De deslocar Eu compro um Fusca Se eu quero A experiência De dirigir De uma Ferrari Eu vou pagar O preço E essas nuances Às vezes Não estão caras Não estão claras No dia a dia Da precificação O Doutro Se eu podia Contribuir Eu acho que Esse tema Ele é muito Mais profundo Do que Simplesmente A concorrência Ou ganhar Ou perder Uma proposta Porque assim Isso contribui Inclusive Para a imagem Das agências digitais Porque você Tem todo um modelo De proposta Que você sabe O que você está cobrando Você tem um processo Bacana E você está Oferecendo um serviço E cobrando Por esse serviço E aí Um produto de qualidade Um produto de qualidade Como o Rodrigo falou O Zé da Esquina Oferece uma proposta Um terço Do seu valor Baseado em que? Não vai ter uma entrega E aí O conhecimento Do mercado É Putz A agência digital É uma furada Mas No modelo De contratação Ela foi pelo mais barato Que não tinha um processo E que não tinha uma entrega Então A Brad Hoje A nossa precificação Ela é 100% Baseada na tabela De referência da Brad Com a nossa política comercial Claro Mas a gente utiliza 100% Com referência Todas as nossas entregas Na nossa A tabela Brad E quando a gente Entra numa concorrência A gente muitas vezes Antes de entrar Questiona Nessa concorrência Tem obrigatoriedade Da Brad? Então Se tiver entrando A agência Que não é a Brad Putz Corre muito risco De a gente fazer Um trabalho grande De concorrência E O Zé da Esquina Levar E isso É uma coisa Importante Que a gente está Trabalhando É um terceiro Pilar Só que Ainda Não vamos fazer É ter um selo De certificação Da Brad Nós estamos discutindo Com o Biro Avertas Que a gente já montou Um selo De LGPD Tem a certificação LGPD A gente também queria Quem usar Quem usar o selo O selo Abrar Ele preenche Um pack De requisitos Porque senão É aquilo A gente tem uma empresa CLT Com todo mundo Pagando seus impostos Com software licenciado E aí tem um cara Que trabalha em casa Com quatro Freelah Na China Com pago imposto Nenhum Software Tudo pirata E aí como é que eu vou ter Um preço Não daqui E é isso Que a gente está querendo Deixar claro Na hora da prestidicação Tu até pode ter Uma agência De pequeno porte Com um modelo De contratação Mais econômico Mas tem que seguir Algumas regras Para te garantir Primeiro segurança O cara não desapareça Entrega o serviço E desaparece depois Porque ele resolveu Fazer outra coisa Então tudo Mas o mercado Eu vou ser sincero As grandes marcas Sabem disso Só que aí Às vezes Elas preferem Por budget Aí tem que discutir N fatores Correr aquele risco Mas se o mercado Começar a se disciplinar E a Abrad começar E é isso Que a gente conta muito Com o crescimento E o apoio dos associados A gente está Num trabalho muito forte De trazer Mais agências Para a entidade A gente ter Uma força muito forte Do selo Abrad Porque aí A gente começa A nivelar melhor O mercado Olha Chama Mas chama agências Com selo Abrad Aí você vai ter Uma competição Saudável Esse é o que a gente Está trabalhando Muito bom Gente 11 e 2 Acho que cumprimos Até Pô Se nós quase Bateram um papo longo Foi bom Foi bacana Beleza Bom Novamente obrigado Eu ia falar obrigado Mas não teve mais um tema Eu aproveito Não fazer mais nenhuma pergunta Para a gente acabar Aqui agora Mas obrigado Obrigado novamente E com certeza A gente vai repetir Isso aqui A ideia não é só fazer Uma vez no ano Não Com vocês Sempre que vocês quiserem Participar de algum Novo encontro Também pode Estar na Letícia Todas as quintas-feiras A gente está fazendo Esses encontros Ainda estamos Todo mundo está Ainda se adaptando Ao novo momento Então as agências Estão um pouco Complicadas Mas a minha ideia Inclusive é intensificar Todas as terças e quintas Em breve Assim que a gente vai Fazendo um pouco Mais tranquila E quando vocês quiserem Participar de novo Ou até de algum Rodrigo Participar de um encontro Com um associado Com outros associados Que são do segmento tal Fala sobre o segmento tal Podem sugerir A gente cria um Um petit comité Sobre um tema específico Com os associados Para a gente bater um papo Entendeu Isso é bem sadio Tá bom Obrigado novamente Boa quinta Para todo mundo E bom trabalho Valeu Tchau 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 Tchau